Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a maneira mais fácil, na minha opinião, e a melhor maneira, no caso, de viver nos Estados Unidos. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, segundo passaporte, no caso, segunda residência legal, residência fiscal, uma empresa offshore, investimentos no exterior, seja no mercado imobiliário, financeiro, contas bancárias no exterior, como você pode sair do Brasil e por aí vai, certo? Eu sei que a gente está num período bem delicado no Brasil e muita gente está procurando alguma saída com relação a tudo isso. Eu passei por tudo isso em 2014, quando a Dilma se reelegeu, e eu posso ajudar vocês, porque eu tenho uma experiência aí de oito anos na frente, certo? Bom, vamos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês um tipo de visto que pouca gente sabe que existe, e é uma forma de poder morar nos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos de uma forma completamente diferente, que não é necessário ter o Green Card, né? Porque isso aqui, pessoal, o Green Card é um... é um... um tipo de residência, tá? É uma permissão de residência, aqui está escrito Permanent Resident, que demora para conseguir, tá? Não é simples. Tem diversos caminhos? Tem. É a mesma coisa que a gente faz as permissões de residência para o Uruguai e aqui para o Panamá. Não é fácil conseguir isso, tá? Hoje em dia se faz bastante pelo IB5, pelo L1, pelo EB1, EB2. EB2 é o que mais se faz, eu fiz o meu pelo EB2. Só que existem outras maneiras de você conseguir viver nos Estados Unidos sem ter isso aqui. Aí você vai perguntar como é possível viver nos Estados Unidos sem ter isso aqui. Bom, existem certas cidadanias, há certas cidadanias, como a italiana, por exemplo, alemã, francesa, inglesa, que possuem um tratado de comércio chamado E2 ou E1 também, né? que vai te dar a vantagem de você promover um comércio nos Estados Unidos, ou seja, um negócio para que você possa viver lá com toda a sua família. Você vai estender isso para toda a sua família. Então, você só precisa ter uma pessoa com essa cidadania. O que é esse negócio? Esse negócio não tem um valor específico, né? Para esse negócio. Só que a gente sabe que é muito mais fácil aprovar um negócio que gire aí em torno de 100 mil dólares. Então, certo, né? O que a gente tem aprovado bastante é franquias. Franquias é muito fácil, porque uma franquia de Subway, por exemplo, uma franquia de... Até tem gente que aí deu ideia também, a gente aprovou aí. E o PS, que é tipo como se fosse um FedEx, né? Uma lojinha de FedEx, né? Que tem uma pessoa trabalhando lá, ou você pode implementar o seu próprio negócio, né? Se esse negócio estiver operando, enquanto o seu negócio estiver operando, você pode viver nos Estados Unidos renovando esse visto. Aí depende muito do país, né? Porque tem países que você pode ter esse visto durante 5 anos e múltiplas entradas renovando o visto. O que quer dizer múltiplas entradas? Você pode entrar e sair do país a hora que você quiser e você só precisa renovar uma vez a cada 5 anos. E tem países que você só pode ter esse visto durante um ano, mas você pode renovar, ficar renovando ele sem você. Então, você só tem que ficar pagando a taxa, mas você também tem múltiplas saídas. Aí você perguntar, nossa, mas é tão difícil, né? Você conseguir uma cidadania italiana, uma cidadania alemã, mais difícil ainda, quase impossível. Uma cidadania inglesa, britânica, ou o que for, né? Aí eu vou dizer sim, por ancestral é bem complicado. Se você não consegue comprovar é difícil, aí eu tenho até uma ideia para você, né? Por isso que a gente faz estratégias, tá? Para você chegar a outras cidadanias. É muito importante vocês terem esse conhecimento. Vocês terem, vocês poderem fazer estratégias na sua vida para vocês chegarem ao ponto de ter outras cidadanias, certo? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. E aqui tem um site que é o travel.state.gov. Esse aqui, vocês vão achar, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão achar os países que possuem esse tratado de visto, de todos os tipos de tratados aqui, tá? Mas eu vou ensinar vocês a procurarem quais tem esse tratado de visto E2, tá? Então vocês vêm aqui no link que eu vou deixar e vocês vão colocar assim, ó, por exemplo. Aqui no cantinho tem as letras de qual país que vocês vão achar. Por exemplo, eu vou te dar uma dica já de alguns países que tem, tá? Portugal não tem. Uruguai não tem. Brasil não tem. Mas, por exemplo, Chile. Chile que é uma cidadania possível de conseguir. Você só precisa viver lá durante cinco anos. Você vem aqui, coloca a letra Chile, né? O C de Chile. Aí você, quando entrar aqui no Chile, você vai colocar a letra E, certo? E aí você vai ver aqui que tem o Visa Classifications E2, né? E o E2, tá aqui, ó. E2, você vai pagar uma taxa de 265 dólares. É claro que é melhor fazer isso com advogado, tá? Nós temos advogados que fazem isso pra vocês. O processo não é simples dessa forma, mas essa é a taxa do governo, tá? São múltiplas entradas e você tem uma validade de 12 meses. A cada 12 meses você tem que renovar esse visto, tá? Vamos voltar e ver um outro país. Vamos colocar, por exemplo, P. Panamá. Panamá. Nós entramos aqui. Colocamos o E. Nós temos o visto E1, E2. Não precisa pagar pra você ter. Olha aqui, ó. E2, você não precisa pagar nada. Múltiplas entradas. Validação a cada... Você precisa renovar a cada cinco anos. Então, o que quer dizer isso? Você com o passaporte panamenho, que eu acredito que em menos de cinco anos também não vai precisar de visto para os Estados Unidos, porque está chegando a uma renda per capita alta como a do Chile. Quando chegou a renda per capita do Chile, o Chile conseguiu eliminar essa necessidade de visto de turista para o americano. O Panamá vai acontecer a mesma coisa. Então, como o Chile, como o Panamá, já tem esse tratado com os Estados Unidos de que, como a Itália, como a Alemanha, etc., você pode viver nos Estados Unidos somente tendo esse negócio sem ter necessidade de green card. E, é claro que você vai pagar os impostos mundiais, etc., mas no momento que você quiser ir embora dos Estados Unidos, você simplesmente não renova o visto e vai embora. Você não precisa mais ficar nos Estados Unidos. Não tem aquele problema todo de renunciar à cidadania ou devolver o green card, etc. Certo? É uma forma bem fácil de ficar. Aqui vocês... Eu vou deixar o link na descrição. Aqui vocês vão poder ver quais os países. É interessante, pessoal. Porque existem países assim que vocês nem imaginam. Por exemplo, aqui, ó. Argentina. 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 Isto é, é dois. Sem taxa, múltiplas entradas, 60 meses. O que eu quero dizer com isso? Se vocês conseguirem a cidadania da Argentina, vocês têm a mesma forma aí de viver nos Estados Unidos. Como é que se consegue a cidadania da Argentina? Vocês precisam... A residência argentina. Vocês precisam viver na Argentina, em média, aí, dois anos. Somente dois anos. E aplicar para a cidadania argentina. É uma das mais rápidas que tem. Vocês vivendo dois anos na Argentina, eu sei que é difícil. Vocês podem já ter a cidadania argentina e aplicar para o visto e dois. Então, existem estratégias para você chegar nos Estados Unidos, que não seja o EB-5, que é um negócio de um milhão de dólares, e que também não seja o EB-2, que tem que analisar toda a sua carreira, você tem que fazer um projeto de interesse nacional, etc. Foi o que eu tive que fazer. Gastar uma fortuna e passar por anos de sofrimento, certo? Então, como é que a gente faz essas estratégias? Como é que a gente chega nesse ponto de saber tudo isso? Pessoal, vidasemimpostos.com.br ensina internacionalização, ensina como você aprender esses tipos de coisas, esses tipos de estratégias. É isso que você precisa aprender para aplicar na sua vida, para começar a pensar como você pode sair do Brasil. O que você pode fazer para proteger o seu patrimônio e a sua família. Então, eu indico realmente o curso, tá? vidasemimpostos.com.br, está na descrição também. E se você quiser uma coisa mais rápida, já para analisar o seu caso, brasileirosemfronteiras.com. Você vem aqui no nosso site, agenda consulta, diretamente comigo. Hoje em dia, eu ainda atendo todos os clientes. É claro que um dia não vai dar para fazer mais. O valor ainda está acessível. Você pode escolher de 25 ou 50 minutos. Clica aqui. O site tem tudo aqui, tá? Tudo sobre a consulta. Você pode ler tudo que tem na consulta, perguntas, frequências, etc. Você vai cair nessa página, onde você vai acessar os meus horários. Você vai clicar aqui, agendar a consulta, colocar seu nome, telefone, etc. E vai fazer o pagamento pelo PayPal. Tem muita gente que me pergunta, eu não consigo pagar pelo PayPal. Meu cartão de crédito está retornando, etc. Aí você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, que vai ter lá embaixo. E nas perguntas frequentes. Você vai achar um WhatsApp aqui embaixo, aqui do Panamá. Mas só se você não conseguir pagar pelo PayPal. Por quê? Você vai poder pagar por Pix, mas eu vou acrescentar um valor de imposto no Brasil. Porque eu não gosto de pagar imposto no Brasil. Então, você vai pagar a consulta de 120 dólares, mas eu vou fazer a conversão do dólar. E eu vou botar o imposto que eu pagaria em cima. Você quer pagar por Pix, não tem problema, mas eu vou fazer isso. Certo? Então, tente realmente pagar por PayPal, que é melhor. Certo? Então, venha fazer essas análises do seu caso específico. Quer morar nos Estados Unidos? Você pode fazer essa escadinha. Morar no Panamá. O Panamá, para você conseguir a cidadania no Panamá. Você faz a sua residência aqui com a gente. Você, em oito anos, vai conseguir o passaporte. Mais ou menos isso, tá? Mas tem uma coisa legal do Panamá, tá? Você faz a residência aqui e você não precisa morar aqui. Você precisa visitar o Panamá uma vez a cada dois anos, tá? E você já conta tempo para a cidadania. Em oito anos, você vem buscar a cidadania sem morar aqui. Por exemplo, no Chile, você realmente tem que viver lá cinco anos. Certo? Na Argentina, você tem que viver dois anos. Entendeu? Então, em outros países da Europa, você realmente tem que viver lá. A menos que você tenha um ancestral. Então, o Panamá é legal porque você não precisa viver aqui. Você continua vivendo no Brasil. Você continua vivendo em outros lugares. Você precisa fazer a residência legal. Quer saber mais sobre o caso? Venha e faça consulta com a gente. BrasileirosSemFronteiras.com Todos os links estão na descrição. Certo, pessoal? Esse vídeo, então, vai ficando por aqui. Deixa eu botar aqui na câmara principal. E curtam o vídeo. Compartilhem com seus amigos. Sigam o canal. Um abraço a todos e até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma